As mulheres que têm deficiência, elas precisam ter algumas adequações aos locais onde a mamografia é feita para que você possa realmente propiciar, ter uma acessibilidade para que elas façam o exame de forma adequada. A mamografia, que é o principal método de diagnóstico precoce do câncer de mama que nós temos, ela tem algumas adequações na hora que você vai posicionar a paciente na máquina. Então a gente tem que ter um mamógrafo que ele chegue à altura da paciente, por exemplo, na paciente cadeirante. Você tem que ter cadeiras que se adequem em termos das braçadeiras para que você possa rodar o aparelho de mamografia e conseguir as melhores incidências para que você possa fazer o diagnóstico adequadamente. Como, por exemplo, que uma mulher cadeirante consegue fazer exame? O Brasil talvez nunca tenha parado para pensar nisso. Quando a gente fala em acessibilidade, a gente fala da rampa necessária para chegar a determinados lugares, para ter o direito de ir e vir, mas o direito também. De se tratar, não é? Nós que fazemos esse exame, sabemos quanto para nós é difícil, imagina o quanto é impossível para elas fazerem, que é uma ginástica, é uma coisa simples. Você adaptar talvez uma cadeira, alguma coisa assim, que possa dar acesso, não é? Hoje está fazendo um mês e 15 dias que eu fiz a retirada de dois nódulos e um cisto na mama. Graças a Deus eram benignos, né? Porque pela demora que foi, eu consegui uma clínica adequada para fazer a mamografia e a ecografia, então se fosse maligno eu já teria num estágio bem avançado. A mamografia é feita em pé. E como que um cadeirante faz a mamografia em pé? E aí foi quando, graças ao esforço que eu faço de jogar basquete, de ter uma atividade física, eu consigo muito bem ter equilíbrio de tronco, ir para frente e erguer o corpo com os braços para poder ficar um pouco mais alta, para poder fazer o exame. E com essa dificuldade o exame não é bem realizado, não foi bem feito. Nós precisamos tratar de maneira desigual as situações que são desiguais. Então não podemos tratar de maneira igual situações diferentes. E é exatamente esse o sentido do projeto para que o Sistema Único de Saúde, na sua política de prevenção ao câncer de mama, que é o que mais mata as mulheres em nosso país, especialmente no meu estado do Rio Grande do Sul, a incidência é muito alta, que seja assegurada a essas mulheres portadoras de deficiência um equipamento especial para que elas possam, em unidades especiais próprias, para fazer esses exames de prevenção, especialmente no caso da mamografia para o câncer de mama e também do exame intrauterino para o caso do câncer de útero. Assim como em todos os setores, para o deficiente é um pouco mais difícil conseguir uma mamografia, por exemplo, para quem tem deficiência auditiva. Tem que levar um acompanhante, aí não tem um acompanhante. Em relação aos direitos do paciente, não tem, não tem. Eles não distribuem em lugar nenhum acessível para todo mundo. Então elas se queixam sim da distância que elas têm em relação ao tratamento. Infelizmente a saúde no nosso país, ela vem numa situação muito precária, de falta de investimentos na saúde pública e é uma realidade em todos os lugares. Agora, nos grandes centros como São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, começam a existir iniciativas que caminham nesse sentido. Onde a cidadania está mais organizada, onde o movimento das mulheres está mais organizado, onde o movimento das pessoas com deficiência e agora nosso grupo de mulheres com deficiência, que se organiza aqui no Distrito Federal, a gente consegue avançar um pouco com mais efetividade e mais rapidez. A saúde da mulher, se ela for tratada com respeito, na sua integralidade, isso não só ajuda a garantir uma vida mais saudável às mulheres, a gente sabe quando uma mulher é abalada, a família, a própria família que se abala, não é? Mas também é uma medida que ajuda, contribui com o poder público no sentido de economizar, de economizar de recursos, de tratamentos futuros. Música 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 Música